Dois mil anos depois Agora não posso nem mais descansar Gravando Tá gravando o que? Vídeo Pô, mas de novo, cara Ainda fiz o outro Vídeo, já tem outro pra fazer Mas não é você que escolhe Quando é que tem que fazer o vídeo, cara Agora tu que manda em mim Meu Deus, agora Poste mídia no cachorro Meu Deus do céu, onde dá nem pra descansar, cara E tá gravando isso aqui Assim do nada, eu dormindo Eu aqui aproveitando O meu climatizador Parece até que tô lá na Sabe, no pico do Everest Aquele frio E o pessoal lá fora Tá tudo torrando, cara O pessoal que tá na rua Tá tudo torrando É Souberam que tem isso aqui dentro Invade até aqui o prédio Invade o prédio Pode ter certeza que invade É pra fazer o vídeo já do Ah, mas tu vai cortar isso aí tudo, né Tá gravando, tem que cortar Vai deixar isso no vídeo, né Fala galera Eu tô aqui com uma balança Agora tu escolheu uma balança Da Becken Tá Olha aí Becken Bascula De análise Corporele Tá Body Análise Esquela Ela tem umas funções aqui, ó Pra quem tá fazendo É exercício É viciado aí No corpo É top, hein Vamos abrir essa criancinha aqui Pra ver como é que é Ela é seis em um, tá Ela calcula tudo Vamos ver como é que é Vamos pra vinheta Não tem vinheta ainda Ih, merda, hein Vamos começar aqui a abrir Ela é bem pesada, hein Tá Como é que é pra isso aqui Já vi que é uma tampa Acho que é mais Ah, tá aqui Pronto Puxa aqui Achei aqui Não tem nada vazia Deixa ela aqui do lado Pelo menos tu tem bom gosto, hein Tu escolheu uma balança bonita Tem aqui o manual Quase ninguém lê essa porra, cara Ninguém lê isso Claro que quando tem a dúvida O pessoal procura, né E ela tá Ela aqui, ó Depois eu tenho que ver as funções dela Tirar ela aqui do plástico Ó É top Toda de vidro aí, mano Aqui já tá informando, ó Máximo 150 kg Tu já não pode subir na balança, cara Essa aqui já não te aguenta E eu não Eu tô pesando aqui 86 kg É mentira Aguenta o meu Acho que é 86 kg Eu vou subir Tu tá O quê? Tá bom Eu vou subir pra te provar Uma perda de tempo Tá, galera Agora eu vou tá falando aí Sobre as funções Que tem aqui a balança, tá É uma balança de análise corporal, tá De sistema de sensor De elevada precisão E estabilidade Indicadores de nível de gordura De água Do corpo, tá Ali indica aí Tudo com esse tempo percentual Indicadores de massa muscular e óssea Cálculo do MC também 4 perfis de utilizadores 1, 2, 3, 4, tá É a plataforma de vidro temperado Capacidade de 150 kg, tá E duas baterias aí De 3 volts aí, tá CR2032 Que é fácil de se achar Bom, eu vou tá ensinando como é que faz o perfil Se você chegar e subir na balança Ela já vai dar o peso normal Como qualquer balança, tá Mas você tem como configurar A balança pra cada um Vamos botar até o sexo O peso O peso não O peso não Ou a idade Tá Então eu vou manter pressionado Sem tirar o dedo Já tá Pronto Aqui você Aqui o 3 você confirma Tá, aí o 4 volta Tá, aí o 4 volta O mais sobe E o 2 diminui Aqui, tá Então vamos lá Eu posso botar pra subir Quilo Pra medir pro quilo Ou pro libra, né Os americanos que usam mais, né Ou libra ST Eu vou botar quilo Pronto Pronto Vou confirmar no 3 Aqui ó É Esse bonequinho pro lado direito Tá vendo Não sei se consegue ver o bonequinho Deixa eu ver aqui pra cá É feminino Aqui tem tipo uma sainha Tá E vou alterar aqui Tem um mais Ou volta Masculino E feminino Tá Não vou deixar no masculino E vou confirmar Já tá vendo que já tá aqui Minha altura 1,78 Vou confirmar o sexo E logo depois vai ficar piscando Pra eu botar a altura Que já tá certo Deixei salvo Age Idade Já tá certo A minha 42 Não preciso alterar Vou confirmar E agora é pra subir E fazer a pesagem Tá Já tá salvo Meu perfil E você pode fazer isso Sucessivamente O P2 O P3 Tu espera 4 segundos aqui Pra sair Tu seguro 2 Que tá o da minha mulher Já aqui ó Tá Da minha mulher lá Feminino Tá o quilo Aí vou confirmar Que dela tá certa Ela tem aí 1,60 Confirmo Confirmo Ela tava feminino Confirmei Idade 35 Confirmo E agora é pensar Depois se eu quiser fazer Pra o 3 e o 4 Tá É fácil Aqui tu aumenta Igual o relógio Aumenta e diminui Aqui diminui Aqui você confirma Igual E o 4 volta Quase você não vai usar Isso pra voltar Tá E agora eu vou fazer A minha pesagem Bom Coloquei a câmera ali Né Vou ver aqui Eu consigo pesar Subir nela É Eu já Eu se eu quiser Não ativando o perfil Ela só vai Se eu subir Ela só vai marcar o peso Só isso Tá Eu vou mostrar aqui Eu subindo 96.8 Eu tinha dito 86 Mas é 96 Mas eu tava com 100 quilos Já tô até mais agora aliviado Aqui pelo menos eu perdi alguma coisa 100 quilos pra 96.8 Tá bom Tá vendo Ela deu só O O peso Tá Agora Eu quero que ela me dê tudo Ai que delícia Né Quero que ela Gordura Tudo Vai aparecer tudo No leitor Ai Pra isso Pra aparecer Eu tenho que ativar O meu perfil Então O meu perfil É o 1 Então eu vou apertar aqui Aperta aí Tá vendo ali Perfil 1 Masculino Bonequinho E agora eu subo E agora eu subo E vou vendo aí E agora vai começar Ó BMF Cordura 32.7 Líquido Né 46.3 Músculo 27.4 Bone 3.3 E o peso 96.8 Vai repetir BM BMI FET Water Músculo Bone E a carinha do desgraçado Da balança Que ainda zoa com a gente Que diz que você tá gordo Brincadeira Olha lá Morreu Desse pode Negói desse Bom Pra finalizar Pra Né O vídeo Vamos recapitular aí Como é que Você faz Você subiu normal Igual uma balança Normal Vai pesar Normalmente Se você quiser Que entra o seu perfil Você bota o dedo No perfil Que você salvou Né Se foi No 1 No 2 No 3 No 4 E você pode fazer lá Sua edição Como eu fiz aqui no meu Tá Aqui na P1 Coloquei ali Você vê o bonequinho Ali no desenho Tá vendo o bonequinho aqui Ó Masculino e feminino Fica aqui É o contrário Esse símbolo aqui É fácil Então aqui você vê É o O quilo Né Pesagem 96.8 Tá Que eu tô pesando Atualmente Vamos pro próximo Que é o BMI Tá E o BMI Do O BMI Ele é o índice de massa corporal Eu tô com 30.5 Tá Vamos pro próximo aqui Que é Que é o FETS É Gordura corporal Eu tô com 32.7 Tá Por cento Ok Próximo Water Né Líquido corporal Tô com 46.3% Muscle Né Massa muscular Tô com 27.4% É Boni Tá O Boni O Boni Ele é massa óssea Tá 3.3kg Aí 3.300 Né De massa óssea E no final E no final Essa carinha Tá É Essa carinha Ela Ela representa Aqui no livro Tá Eu vou tá botando Não preciso nem mostrar aqui O manual Eu vou passar aqui Tá E ela representa Isso aqui O meu ó Excesso de gordura Foi que saiu ali ó Vou voltar aqui Olha bem pra imagem Excesso de gordura Aqui Excesso de peso Saudável E gordura Insuficiente Bom galera Eu vou ficando por aqui Se você gostou do vídeo Deixa aquele like Se não é inscrito Se inscreva no canal Qualquer dúvida Deixe nos comentários Vou tá deixando também Na descrição aí Mais especificações Sobre aí A balança O nome dela Essas coisas Tá Até o link Aonde eu comprei E é isso aí Galera Ativa o sininho Não esqueça também Pra poder tá recebendo aí As notificações O canal tá crescendo Bem rápido E é isso aí Tentem Se puder partilhar O vídeo Compartilhando Pra todo mundo Do mundo inteiro Eu agradeço Valeu Porque Já estamos chegando A 400 inscritos E fui Eu já nem olho pra você Não Não quero falar contigo Já sei que tu vai falar pra mim Que tem vinheta E eu sei que não tem Finaliza o vídeo Corta Tchau Tchau Obrigado.